Então, como manter a estabilidade espiritual? No vídeo passado eu fiz um vídeo como manter o foco, foco de estudo, como você aplicar passos simples para você conseguir consolidar a sua vida espiritual. Então surgiu a pergunta de pessoas que viram o vídeo e algumas pessoas vieram me perguntar como manter o foco, como não perder o foco e a estabilidade espiritual. É muito difícil realmente para algumas pessoas manter a estabilidade espiritual. Então se você quer saber como manter a estabilidade espiritual, o foco dos estudos que você escolheu, fazendo passo a passo desde o outro vídeo com este daqui, fique até o final, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Eu me chamo Hélio Jesus e seja você muito bem-vindo a mais um vídeo. Te agradeço pela sua presença e pela sua audiência. Então, como manter o foco? Pessoas vieram me falar que é muito difícil manter o foco. Por exemplo, escolhe um versículo para estudar sobre ele, escolhe um texto para estudar, mas não tem... estudam uma vez, uma vez no dia, dois, três dias e já param, não conseguem. Primeira coisa, eu dou algumas dicas, mas eu vou aprofundar mais aqui agora neste vídeo. Seguinte, use a tecnologia ao seu favor. Por exemplo, eu gravo vídeo com o meu smartphone, com o meu celular e edito por ele e posto por ele. Então, você também pode fazer isso. O que? Vou gravar vídeo? Não, não é isso. O que eu quero que você faça é você programe o seu alarme para despertar conforme o tempo que você tem disponível. Por exemplo, se você acorda às seis horas da manhã e até às sete da manhã você acordou, escovou os dentes, tomou um banho, quem sabe a sua rotina, e tomou café às sete da manhã. Às sete da manhã você não tem nada para fazer. Então, você, às sete da manhã, coloca o seu despertador para despertar. E no lugar da frase você coloca, por exemplo, ler a Bíblia ou orar. É hora de orar. Você coloca para despertar, já que você está com contato com o seu celular 24 horas. Então, você pega o seu celular e coloca hora de orar. Não importa o que você esteja fazendo. Pode ter, pode estar, quem esteja dentro da sua casa, pode estar o vizinho que for o seu melhor amigo. Quando despertar você vai falar, com licença, eu preciso tirar 15 minutos de oração. É minha vida espiritual que está em jogo. Quer orar comigo? Aceita orar. Não aceita? Vá para dentro do seu quarto, ore, tira o seu tempo de oração. Por exemplo, se você escolher orar 15 minutos e tiver uma visita, você só, com licença aqui um pouquinho, que eu vou ali no meu quarto apresentar a minha oração, ore 5 minutinhos, ore metade do tempo, porque não vai deixar 15 minutos a visita esperando. Mas não faça, não caia na besteira, porque o seu psicológico, o seu corpo, o seu sistema psicológico vai entender que pode passar, que pode deixar para depois. E quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa agora, se você deixar para depois, muito provavelmente a segunda você não vai conseguir, 100% de certeza que na terceira também não, e assim vai duplicando e acaba você não conseguindo fazer. Então você pega o seu celular, coloque, hora de ler a Bíblia, você coloque 3 vezes ou 4 vezes de horários nos dias, por exemplo, 7, 11 horas, 2 horas da tarde, 6 horas da noite. Você coloque o celular para despertar. Você pode alternar. Coloque 6 horas, 7 horas, ler e estudar a Bíblia. 10 horas, orar. Meio dia, orar. 3 da tarde, estudar a Bíblia. Tipo assim, entendeu? Você vai usar a tecnologia a seu favor. Com a técnica dos vídeos passados, com os passos do vídeo passado. Determinação, foco de estudo, que é determinação, sacrifício. Foco de estudo, você vai escolher um tema, um versículo e aplicar, sempre observando o texto do contexto. Então você vai utilizar a sua tecnologia. Toda essa parafernália eletrônica que nós temos ao nosso favor. Às vezes as pessoas falam, ah, celular é do diabo. Tem crentes, eu conheço crentes aqui na minha região, que não usam WhatsApp por achar que o WhatsApp é do diabo. Tem até um pastor que falou, bom, se essas pessoas acham que o WhatsApp é do diabo, o meu WhatsApp é meu. Eu não sei se o WhatsApp tem um diabo, eu não sei se o diabo tem um WhatsApp, mas eu não tenho contato do diabo. Tenho contato com Deus, então eu uso o WhatsApp para o meu uso espiritual, para o meu uso pessoal. Então se o diabo quiser usar o WhatsApp para ele, o problema é dele. Então isso é religiosidade. O WhatsApp vai ser do diabo se você utilizar ele para usar, ver coisas imorais, compartilhar notícias falsas, compartilhar coisas imorais, compartilhar coisas ruins, mas use ele para compartilhar coisas boas, coisas espirituais que ajudem as pessoas. E esse WhatsApp vai ser de Deus. As pessoas falam, porque o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, tudo é do diabo. Deixa eu te falar uma frase. Para você que acha que essas coisas são do diabo, deixa eu te falar. Do mundo jaz o maligno. No mundo jaz o maligno. O mundo é do maligno. O príncipe das trevas. O mundo é do maligno. Então o que você está fazendo aqui? Tudo é do diabo, meu filho. Então você tem que usar toda essa parafernália eletrônica, toda essa tecnologia. Aprenda, tenha foco, responsabilidade no que você vai fazer. Então você pega, coloca o celular para despertar e você no horário que despertar, você vai fazer aquilo. Pode estar conversando com a sua mãe. Faça, porque se não você passou um horário daquele ali, meu filho, você não vai conseguir fazer. 100% de certeza que eu te afirmo. Faça o teste. Faça o teste para você ver. E logo no começo você vai se sentir como se você estivesse, por exemplo, sem chão, sem rumo. Continue. Continue. Você não vai pegar firmeza e estabilidade logo no comecinho. Sempre você vai demorar em um mês. 15 dias a um mês para você começar a ter aquela estabilidade. Entendeu? Você vai perceber que quando o seu corpo começar a se acostumar com aquilo, o que vai acontecer? Antes mesmo do celular despertar, você já vai lembrar. Porque você colocou no seu subconsciente, no seu psicológico, que está chegando o horário perto de você fazer aquilo como prioridade. Meu querido, Deus faz tudo por você. Deus te protege. Deus estende as suas mãos. Deus é misericordioso com cada um de nós. E o que nós nos doamos para Deus? Qual é a nossa parcela de contribuição para a nossa vida espiritual para com Deus? Nós só queremos que Deus faça a nossa parte. Nós queremos que Deus faça a parte dele em nós. Não precisamos fazer a nossa? Quem foi que disse? Nós precisamos sim fazer a nossa. Tenha a responsabilidade da sua vida espiritual, a vida espiritual da sua esposa, dos seus filhos. Você, pai, coloca o celular para despertar para estudar a Bíblia com seus filhos. Você, esposo, para estudar a Bíblia com a sua esposa. Você, esposa, louva, coloque a Bíblia, o celular para despertar, a hora de louvar, a hora de cantar. Tenha cultos matinais e cultos vespertinos e matinais, culto noturno. Tenha esse tipo de culto, culto de manhã, culto à tarde. Tenha esse contato e você vai ver que a sua vida espiritual vai ganhar uma estabilidade, controle emocional. Não importa o baque que você leva, você vai sentir que a sua fé está mais firme. A nossa fé é como se fosse um músculo do nosso corpo, como se fosse uma semente. A sementinha, bem pequenininha, assim como a Bíblia compara a ela, a semente é bem pequenininha. Você coloca ela no terreno fértil, logo depois ela está com um metro, está com dois metros, está com três metros de altura. Porque a sementinha de milímetros que foi colocada na terra agora está com metros. Por quê? Porque foi colocada no terreno fértil e foi alimentada e foi cuidada. Assim é o nosso corpo, a nossa saúde mental e fisiológica. Por exemplo, se eu pego o meu braço, todo dia peso, todo dia peso, o músculo vai crescendo, vai robustecendo. Então eu vou perceber que o meu braço que eu não exercito, que eu não aplico, que eu não ajudo, ele vai estar mais fraco do que o outro. Todo mundo é assim, todo mundo que é destro, sente que o seu braço direito é mais forte do que o braço esquerdo. Por quê? Porque você exercita mais o braço direito do que o esquerdo. Bem assim vai ser a sua fé. Então se você coloca isso em prática, essas técnicas, pequenas coisinhas, ah, não vai surtir efeito. Surge efeito e muito. E por que você para? Você aplica e você para? Porque o resultado não vem agora. O resultado é a longo prazo. Você tem que fazer de tudo para você continuar. Porque se você não continua, sinto muito, a sua vida espiritual vai por água abaixo. Espero que tenha te ajudado. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida espiritual, alguma dúvida bíblica, vá lá no meu Instagram, está passando aí embaixo agora. Tem o link na descrição, vá lá e deixe a sua dúvida espiritual, bíblica, seja lá a sua curiosidade. Que tal? Eu posso até responder por lá. Se eu tiver um pouco de tempo, também respondo por lá e posso trazer a sua dúvida aqui para o canal no YouTube. Tá bom? Meu muito obrigado. Se você quiser ser membro do canal, eu ainda vou ver essas questões do curso aí, como é que vai ser lançado. Se eu vou ser lançado só para membros ou para todo mundo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E comente aí embaixo, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Comente aí embaixo. Comente aí embaixo. Eu cheguei até o final. Tá bom? Que eu vou dar um coraçãozinho e vou comentar um comentário especial para você. Tá bom? Deus abençoe sempre.